Avenida Alberto Bartolomé, córrego Alberto Bartolomé. Essa é a parte intermediária do córrego. Como vemos, os carros estão estacionados sobre a margem. Não temos nada de calçada. Temos um caminho que as pessoas andam. Se não andarem pela rua, não tem por onde passar. Vemos pessoas da subprefeitura limpando. Porém, os carros estão estacionados nas margens. Essas são as empresas. São os donos das empresas que deixam seus carros na retífica. Essa é a imagem que temos do córrego Alberto Bartolomé.